Sem dúvida nenhuma, nós fomos pegos de surpresa nesta noite. As empresas já estão prontas para funcionar, até penso eu que dificilmente manterá todas as empresas fechadas, porque muitos não estão tendo nem notícia do fato. E o comércio fica estarecido sem entender o que está acontecendo, visto que todas as medidas necessárias foram tomadas e estão cumprindo rigorosamente o que prevê o decreto de abertura. Então é uma surpresa muito ruim, é uma interferência muito negativa em poderes. A gente vê que estão interferindo na capacidade de gestão do poder executivo. Marcelo, qual a orientação da Fê Comércio para aquele comerciante que está assistindo o Balanço Geral amanhã agora e que acabou de ficar sabendo dessa decisão através do jornalismo da Record e que já estava se preparando, já se arrumando ali para ir para o comércio, abrir as portas e agora fica sabendo dessa decisão. Qual é a orientação, qual a recomendação para esse empresário? Marcelo, o que nós entendemos é que a medida por enquanto está apenas no campo das notícias, no seu jornal agora, através das redes sociais e a própria prefeitura se manifestou que foi notificada, mas para o empresário comerciante o que está valendo é o decreto que foi publicado amplamente e todos receberam eles. O que está valendo é que todo o comércio está preparado para funcionar. Então, a recomendação nossa é para que o comércio funcione normalmente hoje até que a prefeitura de Goiânia se manifeste oficialmente, que ela recorra da decisão ou que dite um novo decreto. Então, nós abrimos a decisão do município, a decisão da Federação do Comércio. Agora, no começo da manhã, entrávamos com a medida no processo para recorrermos. Marcelo, mas isso não pode trazer uma série de problemas também. A gente entende, claro, a questão do comerciante, mas é uma decisão judicial. Uma decisão em caráter liminar, mas é uma decisão judicial. Você não acha perigoso, talvez, a Fê Comércio orientar que o pessoal abra as portas? Porque na decisão que está aqui nas nossas mãos, ela fixa, inclusive, uma multa diária de 5 mil reais para a pessoa do prefeito. Então, assim, a prefeitura já foi notificada, promete recorrer, mas o que vale no momento é a decisão da justiça. Então, assim, fica uma confusão muito grande para vocês, né? Não é perigoso, talvez, o comerciante também ser penalizado, a prefeitura ser penalizada? Como é que você vê isso? Sem dúvida nenhuma, fica essa confusão, né? A confusão já está montada. Infelizmente, a motivação que levou para que a liminar seja deferida é que o COI não foi ouvido. Mas o próprio decreto, quando ele foi editado pelo prefeito, ele traz lá nos considerandos. Eu vou ler aqui porque eu estou vendo aqui ao lado. Que é realizada continuamente a análise sistemática dos indicadores epidemiológicos e de capacidade de assistencial técnico da Secretaria Municipal de Saúde, bem como contido na nota técnica 09 de 2020, normatizado pela portaria 2005 de 2020, que é integrante deste decreto. Fez parte do decreto. Está no contexto do decreto as normas que estão sendo alegadas que não foram cumpridas. Pois é, você toca na questão do COI, Marcelo. Nós entendemos que o município cumpriu todas as suas regras. Os empresários do comércio também estão cumprindo todas as suas regras. Você toca numa questão importante, que é a questão do COI, né? Que foi a justificativa desse juiz plantonista que deu essa liminar ontem. Ele fala que o COI não foi ouvido. Você, com certeza, participou de todas essas reuniões com o município. O que você pode contar para a gente? O COI participou? Foi ouvido ou não? Eu não posso afirmar, até porque eu não participo do COI. Eu, uma vez, fui convidado para estar em uma reunião e apenas esta reunião. O que eu posso garantir é que a prefeitura não iria deixar de cumprir todas as suas obrigações. Agora, essa confusão, esse embrólio jurídico que se cria no país é muito negativo. O STF vem decidindo que quem decide é o Estado e o município. O município tem autonomia para decidir. O município toma todas as medidas através das notas técnicas. Ele vai e autoriza o funcionamento. Até onde me for informado, as medidas do COI é para fechamento. Tem que ter notas técnicas e orientação de fechamento. De abertura depende de nota técnica da Secretaria de Saúde. Isso está sendo cumprido. Agora, o empresário não pode ser prejudicado por uma confusão e um embrólio jurídico criado. A orientação é porque a Federação do Comércio, nos primeiros minutos, nas primeiras horas da manhã, vai estar entrando no processo como parte interessada, questionando a liminar e demonstrando ao juiz que não teve toda a clareza, não foi levada a ele a clareza dos fatos, demonstrando a esse juiz que nós estamos cumprindo e a própria prefeitura, o próprio município também cumpriu todas as suas obrigações. Ô Marcelo, só para a gente encerrar então... Não é justificativa para eliminar prevaleza neste momento. Marcelo, só para a gente encerrar então. A orientação é para que o comerciante reabra as portas hoje pela manhã. Aquele comerciante que poderia reabrir segundo o decreto publicado na sexta-feira? Até que esse comerciante seja notificado pelo município, até que esse comerciante tenha conhecimento de um novo decreto suspendendo a abertura, ele pode funcionar. O que está prevalecendo para o comerciante é um decreto que autorizou o funcionamento. Existe um liminar que suspendeu o decreto. Precisa ser feito um novo decreto suspendendo então mais abertura. Para o comerciante, ele ainda está apto a funcionar, desde que ele cumpra todas as regras. Nós iremos recorrer e pode ser que no dia de hoje ainda essa liminar seja discutida. Como pode ser? Pode prevalecer. O judiciário é que vai decidir estar nas mãos do judiciário, definir como esse embrólio jurídico será encaminhado. Nós, empresários do comércio, defendemos que estamos cumprindo as regras determinadas a nós. e devemos funcionar.